E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo rapaziada Quando chega a vez de outro MG, cala a boca para crítica e aprenda a aplaudir Aê mano, agora nós aplaude, mas parceiro você mostra quando você é caute Ganou o bagulhonte e já tá de palhaçada, não passou um dia e já tá dando carteirada Tô dando carteirada, mas foi meu título que você veio jogar na lata Se fosse parceiro, fazia um memo também, estadual do madrão, madrão ele não fez Eu não tenho estadual, mas ano que vem nós arruma, dois estadual sem nacional não é porra nenhuma E calma, calma que meu verso eu nunca desperdiço, esse ano nos deu, mas foda-se os picos Tudo bem, e não nós estamos, não tem um porra nenhuma, pelo visto empatamos Aê rapaziada, seis perexetas, dois estadual não é nada, e zero é o que? Aê! Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários Os top 5, os top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal Rima Slow HD E aí rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo Primeiramente, vai se fuder, foda-se que você vem pra tentar me bater Deixa eu te falar, sabe que eu sou sagaz, vou te bater, você vai voltar pra casa E aquilo pisa nunca mais E justamente, abaixa a bola pra cacete Terceiramente, é só na casa e é seu tapete Entende que agora nós fala, agora pra mim te explicar Pra tá rimando cheio de like na sua rima, nós dava pra fazer o pau que cê pisar Só fico fazendo assim, não mandou mais rimar pra esse animal Cê quer que eu abaixa a bola? Abaixei a bola Agora eu vou abaixar a sua nora Essa dança dele é puro drama Já tá baixando, aproveita que cê ajoelhou Agachimana Eu tá suave Eu de olho invejoso Vou provar que te matei E cê vai ser mentiroso Mas eu ajoelhei Eu fiz assim, porra Geral viu Esse papo de peneiragem tá seu Cê leva pra puta que o pariu Uma pronta aqui me refião Cê sabe que nós é autope Porém essas ideias de comer com de homem Por que quem come com de homem acaba dando tal bem Eu não falei de Cunel, cê tá se comprometendo, abaixo e levanta, é o mestre do agachamento. Não desenrola, bolo praque errado, pega e rebola. Sabe que esse mano é o Bacilon? Esse mano só dá pra pro todo. Ele fala que eu abaixo e levanto. Tá ligado não, parceiro? É o vivo e morto. Só que a diferença foi brincar, meu mano. Que aqui eu tenho papo todo. É que é vivo e morto. Esse aqui tá vivo. Esse aqui tá sempre morto. Só que aí, tá ligado? Só que faltou a disciplina. Só que sou eu que termino. Eu te falo, morto e morto no rima. Essa aqui é a fita que eu vim te falar. Essas ideias é a depocrisia. Cala sua boca com sua rima, pode. Respeta quem faz a real poesia. Eu nunca ganhei porra nenhuma. Então vamos comparar essa geração. Daqui 10 anos eu vou falar pros meus filhos. Estadual, museu, coliseu, fui campeão. Vou falar também que já venha há 5 anos. Fui campeão, meti uma mala. A Lemis que contou a história por cima. Eu fui a rarinha do chulala. Realmente, meu parceiro. Você não entende o que você tá falando aqui na trajetória. Serrainha do chulala na maior batalha do Brasil. Uma mina tá fazendo história. Não me comparaça isso, olha assim. Por isso que agora você vai apanhar. Pode ter certeza que a Lemis que tá na beira como uma pessoa de rimela. Quem o pão matar? Quem o pão matar? Eu aguardo, você tá ligado que agora você saiu do universo. Qual foi? Falei a verdade e doeu. Sando que ela pegou e faz espreito. Sou dois velhos. A moral é vice. Sem maldade você não anima. Pode ser mano, pode ser mina. O cigarro aqui é a porra da rima. Então eu vou chamar o caja pra fazer ser a filha. Sem lembrar do ataque. Por isso que esse cara aqui diz a rilha. Vou chamar pra ser a filha mano. É tanto aqui que é a disciplina. Porque você conhece o visitado. O esforço em obra-prima. Nossa senhora, que obra-prima. Sem maldade toda vez que você cola. Você só repete suas rimas. Ela é a rainha do tio Lala. Isso aí já deu o que entender. Rainha do tio Lala e rainha de mandar prima de errada. Daí ela ficou um rima clichê. Manda sua conta com meu partilho. Muito bem meu mano. Por isso que agora na partida vou na festa. Só que quando a flora que manda na minha cima. Toda segunda eu falo no palco. Vai cair no pé. Essa garganta é meu terceiro. Por isso que agora eu vou te explicar. Eu não faço nada. Ponto o nome na segunda. Pra ver se não vai apanhar. Sem maldade meu mano. Agora isso aí chega a ser triste. Segunda-feira já é hoje. Pena que o amanhã pra você já é algo que não existe. Por isso que eu falo que agora eu já estou em sangue. Na edição 300 esse fudeu. E aqui é 300 espartano. Esparta. Tudo bem. Agora você toma no cu. Esparta. Esparta. Raul. Ei. Só que a vida vou apertando por isso. Que agora eu mando a nossa escada da tarinha. E a esparta 300 Raul. Apanha pra rainha do tio Lala e a lurdinha. Nossa senhora o palco. Deus faz conta com a sua rima. Que tirou mais grito na improvisação. Que pra cada metade tinha um prado. Vocês tem tudo no pigão. Tá suave cê vai tomar um pau. Porque o verso é fatal. Não tenho regional. Estadual. Nem nacional. Mas quem é o Rugal? Quem é o Rugal eu não sei. Só sei que não é você. Você só engana. Porque se fosse o Rugal não tava na batalha. Cê tava ela no fliperama. Ele é a cara de São Paulo. Isso daí geral entendeu. Você subiu com muita sede ao pote e perdeu seu. É. Tá suave eu subi com sede. Porque o pote era meu. E agora cê perde pro prado. Cê tá vendo como isso aconteceu. Eu tava no fliperama. E agora cê perde pro prado. E quando você me viu sair da maquininha. Sou bom moleque maquinado. Eu falei que o maquinado demorou. Você não é sujeito homem. É porque o ronco da palca. No cu foi maior do que o ronco da fome. Eu já te matei aqui na levada. Falei de falco. Porque a rima só vale se ela tiver muita cilindrada. O ronco da falco. Nunca foi maior do que o ronco da fome. Por isso que o cara que paga a moto. Antes da comida não é sujeito homem. Tá ligado que você perde. Dessa rima nas estribeiras. Antes de encher o tanque da palca. Eu fiz o corrente e a geladeira. Só ligado que o bagulho é. Aí, aí. Olha pra minha geração. Você tá sem caô. Tá enchendo a geladeira com as rimas do som. E a joia? 3-2-1 E compra a moto primeiro que a comida Não é sujeito homem, a verdade dói A vida poupada, qual que é a realidade daquele que é o motoboy Tá bom, cê tá ligado que agora você já vai voltar frustrado Daqui uns anos tem vários moleque que vai fazer o corre com a cima do trado E agora você pede pra mim, porque com certeza você tá de toca Enche a geladeira quase madeira e você enche o papo com o ovo na boca Não, cê tá ligado que eu sou ligeiro, ovo na boca, o ovo é desse lado E hoje eu matei todo galinheiro Cê tá ligado que eu já tô na minha Esse daqui quer pagar até de quebradão Perante do rap virou quebradinha O Eli, a RJ não tá na casa, coliseu, coliseu, que ele fique, que ele fique Ó, Prado, você quer bater de frente, mas eu te mostro que cê não é sacaste A sexta no último é bolachar no pacote, porque cê ganhou duas espates Tá pra provar que três é demais, não é não? Quando eu mando a rima, olha na moral, meu mano, eu te mato na improvisada Mostra que não tá no espaço, te desbanca e arranca tua camiseta de quebrada Tá tranquilo, meu parceiro, que o bagulho é muito louco Vou fazer na rima e agora eu sei Eu ainda me hypei, eu ainda me estourei E já vi comédia na minha cara falando do que eu ganhei Chega, sem maldade, Jão Tá ligado que eu vou ter conflita? Aproveita que hoje cê foi chalado, tem que dar vinte frentes Com o Prado e dentro da sua primeira conquista Ai, na moral, eu não falei do que cê ganhou Por isso nessa batalha cê se fudeu Esquece não, ninguém vai falar do que cê ganhou Depois de que eu te amassar Mas me fala, mano, que cê perdeu Quando eu faço hip hop e puro aqui, meu mano Olha que você não foi competente Pode vir bater de frente, mas, mano, desse jeito, mano Eu te garanto que cê vai perder pra sempre Tá ligado que eu te bato porque eu sou CC Isso aconteceu e eu vou fazendo aqui de R.A.P Por enquanto eles falam que eu ganhei Vão falar que nós perdeu, mas eles são muito importantes com você São insignificantes Que nem as fazem que cê fica falando Jão Pode vir na minha, mas se cê é moscado, eu sigo capotando É, sério, cê tá capotando porque eu te atropeleiro Mano, eu te mostro a rima da UZUM Cê falou que ninguém é importante Mesmo não sendo importante Mas ele me importa com cada um Já não? Quando eu faço hip hop e puro aqui, meu mano Mostra pra você, eu tô de jangada Não creio que minha rima é afundada Afinal de contas eu vejo o olho no brilho da minha quebrada Cê tentou me corrigir quando eu falei que você era insignificante Mas cê sabe que eu vou além Tá ligado que o bagulho é louco Quando eu falei isso, eu não tirei Foi o mérito de ninguém Tá suave, eu sei que todo mundo é importante E que todo mundo é um ser humano também Mas aí, pra mim que eu vou ficar escutando Baixaria e patifaria Até por vir toda a esquina tem É, toda a esquina tem por isso que eu parto hip hop Mano, por aqui que eu dou o show Afinal de contas eu tô de esquina Vai rolar um zébozinho Mas não é em toda a esquina que cê encontra meu flow Quanto eu parto hip hop por aqui, meu mano Olha na moral, seu suor tá com calor Olha na qualquer esquina que se encontra o meu flow Mas vendo o baratinho que o spike camelô Cê não bate, tá ligado que eu vou te bater Ou e agora, meu parceiro, você nunca que existe Claro que qualquer esquina eu nunca vou encontrar o seu flow Porque na rua o seu flow não existe E agora eu vou contar pra você Tá ligado que o plano vence seu terror Claro que eu não encontro o flow do spike na rua Só encontro em história de pescador E aí, meu, tá tranquilo, tá ligado Que eu vou fazendo o dia improvisado E vou fazendo acontecer Todo mundo já sabe o que vai rolar Que eu tô pronto pra matar E você tá pronto pra morrer As ideias seguintes eu vou mostrando pra você Também conheço sua trajetória na favela Foi uma honra te ver chegando na final E também vai ser uma honra não deixar de passar dela Não deixar de passar dela Até porque eu tô provando qual é a minha caminhada Como você não vai deixar o passar da final Afinal já é a final, eu tô na linha de chegada Aí, você não entendeu Por que você não representou a improvisada Salve pra você e um salve pra sua quebrada É por isso que a sua mente tá muito precipitada Tá tranquilo meu parceiro Mas se você acha que você já ganhou Você tava e no mínimo eu correi na sua barriga Realmente você tá na linha de chegada Mas não contava que tinha um muro no final da sua corrida Isso é bom só pra você Tá ligado meu parceiro que você é vacilão Eu podia ser um muro mas eu tenho evolução Na sua pista eu sou um caminhão na contramão Você era um caminhão na contramão Mas na hora meu irmão já perdi o interesse Porque na rima eu virei um receptáculo E já pulei obstáculos maiores do que esse Mas eu não sabia bem que eu tô ganhando isso em frase de efeito Eu tô na pista não desmereço a conquista Porque eu sou medalhista Hoje o ouro tá no meu peito Você morou parceiro mas você tá ligado Que você falou que você superou obstáculos maiores do que esse Mas como o seu suporte você vem na cara da zona norte E fala que você perdeu o interesse Vai perder pra mim porque você foi arrogante E a sua rima é de principiante Você perde o interesse e vai perder pro plato Hoje o desinteressado perde pro interessante Vem geral, vem geral, vem geral Ele quer falar que ele não é importante Ele quer falar que ele é desinteressante Só que essa rima pra mim só fala besteira Você não é verdadeiro, eu limpo o cu desinfetante Aí você fala o que eu falei que eu perdi o interesse Agora eu abro essa conversa Você prefira que eu chegue aqui é falso Ou vou falar na verdade aquilo que não me interessa Demorou mas se você passa o desinfetante Eu tô dentro da sua casa e suando sua camisa Pra você eu não gasto o desinfetante Eu limpo com água que tu é um inseto no meu para-brisa E eu sou um paciente que vai contar que tá ligado Meu parceiro, que eu falo acontecer Só vou jogar água que você é um inseto no meu para-brisa E a duzentos o vento leva você O vento leva meu Então tá bom, então tá bom Ele falou que o vento me leva Mas eu abro essa conversa, meu mano, você perdeu Você não sabe o que aconteceu Você se fudeu, a vida tá até pilotando Mas o piloto sou eu Aí, você falou que o vento me leva Aí humildemente pra você tá complicado Porque tem um adversário grande na sua frente O vento teve que levar Porque não teve capaz de prato Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações, rapaziada Irei trazer vários temas aqui para o canal Flow, bate-voltas Os melhores fatalities, rapaziada Os melhores punchlines aqui dos MCs Tamo junto, é nóis Rumo aos seiscentos mil inscritos aqui no canal E meu slogan aí, rapaziada Tamo junto, é nóis Falou